A gente vai seguir falando sobre esse universo da vacinação contra a Covid, porque, ó, aqui a nossa Paraíba já tem data prevista pra aplicação da terceira dose. É a chamada dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A gente tinha até comentado que era uma possibilidade e aí ontem o Ministério da Saúde, de fato, se pronunciou, tá? Então tem, inclusive, já essa data, é a data de 15 de setembro. Agora, presta atenção porque não vai valer pra todo mundo e a gente tem reportagens sobre esse assunto. Vê só. A aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com mais de 70 anos e pessoas imunossuprimidas deve acontecer a partir do dia 15 de setembro. Pessoas com problemas de imunidade, como aquelas que estão em tratamento de câncer, como aquelas que passaram por um transplante, que deverão receber o reforço pelo menos 28 dias depois da segunda dose ou do término dos seus esquemas vacinais e pessoas com 70 anos ou mais, que também, segundo o Ministério da Saúde, terão previsão de reforço pelo menos 180 dias depois ou seis meses depois de concluído o seu esquema vacinal anterior. O imunizante Pfizer foi escolhido para a dose de reforço. A vacinação contra a Covid-19 teve início em janeiro de 2021 e 2,3 milhões de paraibanos já foram contemplados com a primeira dose da vacina ou com imunizante de dose única. Isso equivale a 58% da população paraibana vacinada. Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde foi obtido com exclusividade pelo portal T5. A informação é que mais de 14 mil pessoas foram internadas em unidades de referência da Paraíba para tratamento da Covid-19. E entre os registros desses pacientes, não existem informações sobre a imunização com as duas doses ou dose única. Mas de acordo com o diretor do hospital, Clementino Fraga, que é referência no tratamento de pacientes com a Covid-19, todos os dados dos pacientes que são atendidos na unidade hospitalar são informados. Pessoas internadas a gente sempre registra, até porque isso também é objeto de estudos. A gente avaliar a questão da resposta do paciente à vacina, de acordo, comparando sempre com a evolução da doença no paciente internado. E só para fechar esse assunto, gente, dizer para vocês que o avanço da vacinação está tendo, de fato, a comprovação da sua eficácia refletida no boletim, nos boletins que são divulgados. Vê só, no boletim de ontem, divulgado pela Secretaria de Saúde aqui do Estado, foram 96 novos casos de Covid, além de 5 mortes. E a nossa taxa de ocupação agora, no Estado inteiro, está em 16%. Aqui em João Pessoa, ontem estava 14%, hoje está 13%. A gente está, inclusive, aqui na capital há uma semana sem registro de nenhuma morte por causa da Covid. Ou seja, é a vacina fazendo efeito, gente. Então, de ontem para hoje, eu ouvi, nossa, um monte de coisa sobre essa terceira dose. Gente, não tem o que falar, é ciência, está comprovado, tá? E a gente agora vai, mais uma vez, encarar essa batalha, porque a gente vive ainda, né, esse processo de receber dose. Espera chegar a agenda, marca, mas é isso, tá? É pandemia, é situação que está afetando não só a mim, a você, mas ao mundo inteiro. A gente precisa ter essa consciência, tá? De entender esse processo e de, claro, colaborar de maneira participativa e positiva, assertiva, nessa situação toda da vacina, tá bom?